Fala de novo, é exatamente 7 e meia da manhã, a gente vai dar um ponto pegar o ônibus, vai viajar, acho que destino a Salgueiro, se não me engano, onde a gente vai ficar hospedado, e vamos tocar em Pena Forte, Ceará, hoje tem muita coisa boa, espero que vocês acompanhem aí tudo, nem surpresa, e vocês vão poder acompanhar no decorrer do vídeo, eu ainda estou aqui no condomínio, os planos me terminaram aí para ir para o posto, e chegando lá eu vou mostrar mais detalhes, e falar com a galera, porque hoje é um dia muito especial, acho que na carreira do Fabinho, e assim como demais artistas, a gente se acompanha, sabe que no último vídeo aí a gente teve um prejuízo, a gente saiu cedo de irecer Bahia, acabou ficando na estrada, o ônibus deu um problema, só que aí vem a grande surpresa, já estava sendo preparada. E aí véi, bom dia, tudo bom, como é que tá? Bom dia. Quantas novidades? A novidade é que eu passei agora para a Triunfo, né? Eu não, Pena Forte. E aí, mas tem um queimado, eu falei para a galera hoje, já cedo? Hoje vai ter surpresa, né? Hoje vai ter surpresinha aí, novidades boas. Vamos para cima, né? É, para cima. Até para vocês são bons, né? Para nós é feliz demais, confortável. Vamos ser um motorista aqui, isso aí, Nesse momento aí, estava tendo os últimos ajustes, né? Para a grande surpresa. Esse aí é o Jampson, né? Que tinha planejado tudo aí junto com o Felipe, que é o produtor. E aí, estava só passando as últimas coordenadas para sair tudo direitinho na surpresa. Acompanhe. Vou passar aí, Ramos. E como está esse problema nas estradas aí, dos protestos e tal, fechando as estradas, eu preciso ficar atento, tá, né? Vou parar lá, vou pilar no freio, porque lá fica pitando. A pressão vai estar quebrado. Então bora lá, estava retentado, né? Hoje havia. Vamos embora. Vem aqui agora. Ele está aí? Está deitado. Está deitado? Nesse momento, eu já estava gravando dentro do ônibus. O Ramos aí já tinha simulado que o ônibus já tinha quebrado. O Felipe, o produtor lá, vai descer para resolver. Esse é o momento que o Felipe, o produtor, volta para dar a notícia que o ônibus teria quebrado. E aí começa toda uma simulação, né? De chateação, tudo mais. Acompanha. Atrasagem de alimentação, pelo amor de Deus. Foi simulado que o ônibus teria quebrado e que no galpão da empresa só teria duas vandes disponíveis para adiantar esse serviço e que não teria ônibus para poder levar a gente. Então aí ficaria um clima muito chato, na verdade. Esse é o nosso motor, ela vai contar o que aconteceu aí, o Toro? Não, não. A mão apeou aí, a mão apeou, vazando a pressão do ar e acaba ficando sem freio, sem greiais, né? E aí, logo logo, vai para uma festa nova. Esse é o momento aí que eu peguei o drone, ela estava com o drone esperando o ônibus, ele estava colocado no tempo real e olha ele aí chegando, o novo ônibus para a surpresa do Fabinho, olha. Olha a nave. Até então estava todo mundo dentro do ônibus ainda nesse momento. E aí eu vou lá gravar o Fabinho. E aí, pô, os bastidores, né? E é isso aí. Poxa aí, filha. Ostreta. E aí? A final battle cycle. Olha, mano. Olha, mano. Olha, cara. Olha, cara. Olha, cara. Olha, cara. Olha, cara. Olha, cara. Olha. Eita, velho! Bora, testados! Vem embora! E as malas agora, homem! Olha o Pabinho, Maleira! Tem um barote! Vocês viram aí, ó, ônibus do ônibus do Pabinho Testado. A gente tava na estrada e as meninas simularam que o ônibus tinha quebrado. E aí quando eu desci do ônibus do Pabê, né? Estamos aqui, irmão, na nova nave do Pabinho. E quero agradecer a todo mundo, né? A própria gente, a Pajos Produções, todos os sócios. São muitos, mas quero agradecer do coração. Agradecer a Deus por estar dando essa oportunidade. A gente tá aqui trabalhando do bom e do melhor, né? E é isso, vamos pra cima. Dois fãs que acompanham o Pabinho Testado. Vamos embora! Vamos juntos! Caralho, velho! Vou ver se tá aqui! Bora, Pabinho! Após a surpresa, fomos tomar café e depois seguir viagem. Já no ônibus novo. Queijo, um copo de café, irmão! Pastel de queijo, um copo de café! Igual de feio da pôr! Ei, de quem? Ficou parecendo um latrão! Igual de risco! Onde é, irmão? Você posta isso aí, né? Pois é, minha turma. Chegamos aqui em Salgueiro. Já no busão novo. Chegamos. Só espalhado ali. O hotel. É isso. Descansar um pouquinho agora. Hoje foi um dia... Não dá um corrido, né? Teve uma surpresa e tudo mais. Tensão. Mas já estamos por aqui. Mais tarde, o forró canta, hein? Como é o nome da cidade mesmo que a gente vai tocar? Lá sempre com o loto do Megrolina. Pena forte, lembrei. Safada. Pena forte. E é isso, vamos pra cima. Mostrando mais detalhes pra vocês aí no decorrer. Meu coração tá muito louco, tá com um parafuso solto. Tá com um sério problema, se encaixar em outro. A gente até tenta a pele e a rep esquenta, mas esfria de novo. Meu coração tá muito louco, tá com um parafuso solto. Tá com um sério problema, se encaixar em outro. A gente até tenta a pele e a rep esquenta, mas esfria de novo. Essa aqui é pros corações loucos, se apaixonar e tomar uma. Oh, canção. Eu acho que o meu coração tá com erro de fábrica, tá com defeito. A dor do parto é grande, mas temos que partir. Vamos embora. Saindo agora de Vazialegre. Na verdade a gente tá hospedado em Salgueiro, Pernambuco. A gente tava em Vazialegre, Ceará. Finalizamos o show em... Vazialegre. Pernambuco, Pernambuco. 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 Pernambuco, Pernambuco. Pernambuco, Pernambuco, Ceará. Vamos embora. Vamos embora. Todo esse homem, ele é apaixonado por lá. Pernambuco. Vem na TV. Então, a gente tava em Pernambuco. Vamos pegar a estrada no busão novo Vamos embora, galera Finalizamos o show aqui Vou mostrar pra vocês mais uma E é isso Valeu pra quem assistiu o vídeo Tamo de novo